Vamos ver esse trailer do Uncharted? Vamo lá, I am Nossa Quem é essa criança aqui? Ah, esse aqui é o... eu sei quem é Esse é aquele fumante, né? O irmão da Drake Não é? Esse é o... e esse é o Homem-Aranha, não é o Homem-Aranha? Ah, então agora eu entendi porque que o Drake escala as paradas Agora eu entendi porque ele consegue escalar aquelas paradas Que a gente achava que era mentira, né? Mas não é, tá vendo? Tudo na Sony tem... tem pé e cabeça A Sony não dá ponto sem nó Todo mundo achou que não tinha nada a ver Que ela é mentiroso, mas tá aí Agora tudo faz sentido Tem lugares no mundo que não se acha em mapa nenhum Pera, tem que aumentar aqui, né, cara? Nossa, mano Mas eles não sumiram Só estão perdidos Pera, moleque Meio novinho pra Barman, não acha? Meio velho pra Rei do Baile, não acha? Caralho Esse é o Sunavan? Esse é o Sunavan, não tô acreditando E esse Drake criança? What the fuck, cara? Ah, descobriram que ele era o Homem-Aranha Aí o Doutor Estranho Que segundo o mago David Jones Não ia errar nunca aquele feitiço Que o David Jones Ele já leu todos os gibis Cara, ele já leu todos os gibis E ele falou que o Doutor Estranho não ia errar aquele poder Nunca Então O Doutor Estranho, na verdade Alterou o universo Transformou o Homem-Aranha no Drake Que agora fica Que agora a gente entende Porque ele pula pra caralho E se pendura, né? E o Mark Wolfgang Virou o Sunavan Não sei porquê Mas eu tenho certeza que vai fazer sentido no final Pra Barman, não acha? Meio velho pra Rei do Baile, não acha? De tudo que tinha aqui Por que o mapa? É o trajeto que fez, Nand Madiela Fez pra dar a volta ao mundo Caraca, esse Drake tá parecendo uma Lara trans, cara Porque a Lara que era meio essas paradas assim, né? De Lara Croft, ó É o pra Rei do Baile, não acha? Ó, morra, é Lara Croft, né? Tem certeza que essa porra é um Encharted, galera? Tem certeza? De tudo que tinha aqui Por que o mapa? É o trajeto que fez, Nand Madiela Fez pra dar a volta ao mundo Entende de história? É o maior tesouro nunca encontrado Cinco bilhões Caralho Esse... Esse Mark Ruffalo's Wolfgang De Sunavan Com essa, caralho Regatinha branca aí Com essa Drake estranhíssima Olha Vai ter sonido Vai ter selo triple E aí nessa porra Vai ter selo triple E Desfácil Eu acho que você tá atrás do seu irmão Você conhece meu irmão Senf? Senf um monte Achando o ouro A gente acha ele Olá, olá, olá Quem é esse aí? Eu sou amigo do Sun O Sun não tem amigo Eu sou... Caralho, essa dublagem aqui é uma foda Eu podia botar a mesma voz Do Drake do filme, né Do jogo, né É, eu sou amiga dele Você é colecionador? Olha, eu brinco Eu não brinco Ih, caralho Esse maluco também conheço Você é colecionador? Olha, eu brinco Eu não brinco Esse maluco é... Você é colecionador? Olha, eu brinco Eu não brinco Antônio Bandeiras O Zorro Mas que caralho é essa, maluco? Caralho, o mago tava certo desde o início, né Desde o início o mago tava certo O Dr. Strange fez alguma parada Brinco Minha família já procura essa fortuna há muito, muito tempo Tanto sangue Aquela ali é a... É a... A Nadine? Ih, essa é a Nadine Não é a Nadine? Essa é a Nadine, né Deve ser Nadine Bastos Eu acho que é a Nadine que dá porrada nos caras todos Enfim, olha a porrada no Drake Porra, se aquela Nadine do game Bateu no Drake Caralho, essa aí quebra o Drake igual um birimbau Coitado do Drake na mão dessa Nadine aí, filho Minha família já procura essa fortuna há muito, muito tempo Tanto sangue E olha lá como é o Homem-Aranha Não mexe no ouvido assim, parece idiota Você não sabe com quem tá trabalhando Eu já sonho com isso desde que era criança O meu irmão Sam deixou uma última pista Ah, não! Ah, não! Caraca, é a história do game, né Só que nessa parte do game Olha lá Como é o Homem-Aranha Nessa parte do Drake, o Drake tava mais velho, né Caralho, é português, mano É hora pois Cristiano Ronaldo Caralho Caralho Sullivan Porra, nada a ver, cara Por que eles não pegam uns caras Que parecem, né Que parecem Os atores, né Originais Eles pediam ter botado Porra, vamos ver Quem poderia ser o Drake De ator? Tom Cruise Tá bom o Drake De Tom Cruise Botava o Tom Cruise pra fazer o Drake Ficava maneiro Ó, o Tom Cruise pra fazer o Drake Um ator internacional pra fazer o Sullivan Morgan Freeman Vai ficar maneiro, né Eu acho que vai ficar bom Pra ser a mulher do Drake Quem? Uma loirinha assim Pra fazer a mulher do Drake Quem poderia ser? Scarlett Johansson? É, podia ser Scarlett Johansson Cameron Diaz Cameron Diaz A Khloe Não tem como você tirar A Khloe tem que ser Aquela Aquela latina lá Que faz todos os filmes do Woody Allen Qual o nome dela? Que fez Vic Cristina Barcelona Esqueci o nome dela Penélope Cruz Tá bom Bota Penélope Cruz pra ser a Khloe Aliás, a Khloe é baseada já na Penélope Cruz A Nadine Quem poderia ser a Nadine? A atriz A Nadine podia ser aquela Halle Berry Aqui, Halle Berry É, o Robert De Niro É, o Robert De Niro Seria engraçado De Sullivan É, mas o E o Sam? Só faltou o Sam Nicolas Cage Como É, o Nicolas Cage Cairia bem no Sam O Nicolas Cage Cairia bem no Sam Porra, ia ser maneiro, né E tipo assim Os caras Você vê que os caras Gastaram dinheiro Porque pra trazer Mark Rufus Wolfsberg É caro Eu já vi Pra trabalhar com esse cara É caro É caro É caro E assim